Música Escaloba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Space List. E se você está conhecendo esse canal por este vídeo, lhe peço que se inscreva nele clicando nesse botão aqui. Se você é uma pessoa que quer saber um pouco mais sobre como o universo funciona, eu garanto que você vai gostar deste canal. E hoje vamos falar de tempestades solares. Que por conta de muita desinformação na internet, algumas pessoas caem em bobagens, como aquela que fala dos 6 dias de escuridão. Tempestades solares é um termo genérico usado para descrever uma série de coisas que o Sol pode mandar sobre a Terra. Incluindo aí raio-x, partículas carregadas e plasma magnetizado. Uma forte tempestade solar não atinge a Terra desde meados do século XIX. E hoje vocês vão conhecer três tipos de tempestades solares e suas consequências para o planeta. As explosões de classe C. Esse tipo de explosão ocorre o tempo todo e são fracas demais para afetar a Terra. Uma tempestade solar normalmente começa com uma labareda solar. Uma gigantesca explosão na superfície do Sol que envia partículas para o espaço. Essas explosões da classe C são tão pequenas que não conseguem afetar de forma significativa o nosso planeta. E agora vamos falar das erupções da classe M. Essas são as erupções de média intensidade e podem afetar as regiões dos polos. Elas podem produzir pequenas rupturas de rádio. As erupções médias enviam ondas de radiação de alta energia, raio-x e luz ultravioleta em direção à Terra. Esses tipos de radiação são poderosas o suficiente para rasgar elétrons dos átomos. E é exatamente o que começam a fazer quando atingem a parte superior da nossa atmosfera, conhecida como ionosfera. Basicamente, o céu fica eletrificado com um pulso eletromagnético gigante. Apesar de soar como algo terrível, esses eventos não nos afetam tanto, com exceção do rádio. Pois os sinais de rádio entre a Terra e os satélites podem ser bloqueados se a atmosfera ficar muito carregada. E uma das consequências disso é que a comunicação de aviões pode ser cortada quando eles voarem pelos polos do planeta. Erupções da classe X Essas sim são perigosas. Elas podem desencadear a suspensão de diversas atividades eletromagnéticas, suspender as transmissões das estações de rádio em todo o planeta e produzir tempestades de radiação de longa duração. Uma emissão de massa coronal foi observada em 1859 e foi batizada de Evento Carrington, em homenagem ao astrônomo Richard Carrington, que detectou essa grande explosão no Sol. Nos dias seguintes a essa explosão, uma série de emissões de massa coronais poderosas chegaram à Terra, acendendo as luzes do norte até o sul de Cuba. As correntes eletrificaram linhas telegráficas e chocaram técnicos, incendiaram telégrafos e provocaram interrupções de comunicação generalizadas. Agora imaginem se isso acontecesse nos dias de hoje, numa época em que estamos tão dependentes de tecnologia. Uma das coisas que poderiam acontecer é que todo o nosso sistema de distribuição de energia poderia colapsar, ocasionando falta de energia em massa. As consequências disso seriam interrupções na internet, aquecimento, abastecimento de água de controle elétrico, como ocorre na maioria das cidades modernas, onde os sanitários e sistemas de tratamento de esgoto iriam parar de trabalhar. Alimentos perecíveis e medicamentos seriam perdidos. Sacar dinheiro no banco? Isso seria uma tarefa bem complicada. Alguns desses efeitos poderiam durar anos e serem sentidos a nível global. Mas não se desesperem, meus amigos. As emissões de massa coronais, como a de 1859, são mais raras de acontecer. E são liberadas em linha reta, a partir do sol. Então existe sempre uma boa chance da Terra não estar em seu caminho. Mas o risco de sermos atingidos sempre irá existir. Você já conhece a minha loja lá no site da Chico Rei? Lá você encontra produtos de qualidade baseados no conteúdo postado aqui no canal. Tem camisetas tirando sarro da terra plana, com o Gordon, canecas, capas de celular e tudo mais para você sair por aí mostrando que curte ciência. O link da loja dos poligonautas estará na descrição. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. E se vocês querem falar comigo ou mandar sugestões de pauta, aqui embaixo na descrição estará todas as minhas redes sociais. É só clicar lá e falar comigo. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos amanhã. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até!